O ciclo morfológico 2022 conta com os patrocínios de Supra, mais que produtos, resultados. Vetnil, parceira de quem cuida. E Facta Financeira, confiança rende mais. A CIDADE NO BRASIL 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 E a quarta melhor tênia desta exposição vai para o palco 63 de Los Pampas Açucena Criador Rafael Gabriel Camila Segatti Expositor Gershon Fux Estabelecimento Cabanha da Liberdade Dois Irmãos das Missões Rio Grande do Sul Antes de comentar queria parabenizar os cabanheiros, os criadores ao Núcleo do Sul de Santa Catarina e pelo excelente evento pela qualidade dos animais e os proprietários dos cabanheiros pela qualidade dos animais pela apresentação impecável e queria destacar a qualidade das erguas a feminilidade a nobreza dessas erguas caminharam sempre muito bem fizeram boas andaduras montadas erguas e potrancas que avançam bastante e eu acho que vão representar muito bem a raça crioula na expoição Parabéns Aplausos Aplausos Aplausos